Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer para vocês Darkwatch, o FPS mais subestimado do Playstation 2. É isso aí pessoal, o jogo sensacional aqui da era do Playstation 2, não sei se você jogou, mas é um jogo de FPS que combina aí um pouco de faroeste com coisas do tinhoso, é isso aí, tem vampiro, tem morto vivo, tem tudo tá? Vamos começar um novo jogo aqui, vamos chamar ele de JG, Joinville Games, a gente vai dar um done aqui e vamos jogar um pouquinho desta obra sensacional, inverte não, sensibilidade um pouquinho maior porque eu estou jogando no controle 7, tá bom? E é isso aí, o resto tá ótimo, vamos voltar, isso, vamos manter as minhas mudanças, não sei se você lembra, eu joguei muito esse jogo quando eu era criança, zerei ele várias vezes e ele era espetacular, e é isso, a gente começa. Eu vou pular as cutscenes, tá galera, vou deixar aqui no modo cowboy mesmo, vou deixar a primeira para vocês terem uma ideia mais ou menos da ambientação, é, ah, eu esqueci, a primeira cutscene é de texto. Mas o que esse texto diz basicamente é que você é um pistoleiro aí, um renegado, um fora da lei e você está aí indo fazer um roubo a um trem para acabar com tudo, assim, né, vai ser o seu último roubo de trem, né, para você conseguir seguir sua vida sem precisar roubar mais trens, que é uma coisa muito perigosa, né? Então você é um simples aí, bandidinho, né, você é um bandidinho que está indo roubar esse trem que você está vendo aí, vou deixar um pouco dessa cutscene aí que é muito legal, pode ver que os gráficos do jogo são bem estilizados, né, cara, eu acho muito legal esse visual que o jogo tem e, ah, cara, é muito da hora, é, pode ver que já, tudo tem cruz, né, tudo tem cruz, tudo tem esse símbolo bonitoso aí dessa caveira, né, bem diferente, mas, é, então é isso, E esse é o começo da nossa aventura, a gente entra aí no papel do Jericho, né, que é o nome do personagem principal, e a gente vai entrar aqui já, pode ver aí que é um FPS, né, aqui do Play 2, pode ver que, né, você vê por que eu botei um pouquinho mais sensível, porque é meio ruim esse controle aqui dessa era do Playstation 2, mas, assim, dentro do que a gente está acostumado a jogar de FPS, do Play 1 e tal, aqui já estava bem bom, é, e você pode ver que, né, a gente entrou num trem Meio diferente, né, ó, tem umas paradas aqui meio estranhas, é, ele é um jogo bem interativo, como você pode ver, vamos quebrar aqui a porta pra gente avançar, aí a gente anda aqui, ó, ó, um rapaz, neblina, um neblina, neblina nunca é um sinal bom num videogame, né, galera Tem um canhãozão aqui, a gente vai passar por baixo dele, vamos passar por baixo, esse que é o tutorial, né, passou um ratito ali, é, vamos passar aqui E por que que eu digo que esse jogo é subestimado? Porque esse jogo, ele é, epa, tem um cara morto aqui, você está percebendo? Ih, rapaz, está em cima da turret aqui, né, em cima da metralhadora montada Por que que ele é subestimado? Porque ele, geralmente é esquecido quando a gente fala de Playstation 2, ele não é muito lembrado, eu já lembrei dele aqui no canal algumas vezes, mas ele não é muito lembrado, a galera não lembra muito dele, lembra do Black e tal, que é da hora Lembra, lembra de outros FPS aí do Play 1, Call of Duty, pá, essas coisas assim, tá, mas dificilmente lembra do Dark Watch e, ó, eita Olha o cavalinho aí, rapaz, coitado, o que aconteceu com esse cavalo, né, tá vendo que ele vai te dando um mistério, né, rapaz, eu vim assaltar um trem, mas o que que tá acontecendo aqui? Esse trem é meio estranho, né, meio gótico, o que que tá acontecendo aqui, né, mano? Então, galera, lembra pouco dele e, né, não deveria, porque, como vocês estão vendo aí, a ambientação dele é sensacional, o jeito que ele é também é incrível e ele é muito divertido de se jogar, tá? Vamos lá, vamos atirar ali no bichinho, é o bichinho vindo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, morre, bicho! Rapaz, toda, gastei o pente inteiro de bala pra matar esse rapaz aqui, rapaz, que isso, e ele tava aqui, ó, que coitado desse cara, hein, ei, laia, hein, esse não teve uma morte muito boa não, né, mas vamos lá, eita, e aí, explodiu, e agora? Ajuda, ei meu Deus, agora são dois, ai, 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 dá ré, dá ré, dá ré! Ai meu Deus, bate nele, boa, arranquei o braço, boa, e tá vendo, ele já tem coisas muito avançadas na gameplay dele, os inimigos, você atirar em lugares certos, eles perdem membros, você vai podendo aí, é, é, ter essa variação, e vocês estão vendo que a minha arma não dá dano nenhum, né, a minha arma é praticamente muito podre, e vocês já vão entender o porquê, tá? Vocês já vão entender o porquê, porque primeiro que são mortos-vivos, o que que acontece se você dá um tiro no morto-vivo? Se for na cabeça, né, a gente tem, geralmente funciona na mídia, né, mas, não, porque agora a gente tem sim uma arma que vai dar uma diferenciada, olha quanta bala ela tem, primeira coisa, né, vários pentes, muito melhor, pente muito maior, e aí, olha lá, vai vir os inimigos, e agora, ó, ó, que da hora! Opa, opa, mas aí também eu tô mesmo, né, ó, meu Deus, ó lá, vamos lá, pode vir correndo, vem correndo, galera, eu, eu tô pior do que eu esperava, eu morri, eu joguei um pouquinho antes, eu joguei essa parte antes pra ver se o jogo tava funcionando, todo bonitinho, eu não morri, eu consegui dar vários headshots, mas agora, ó aí, tá vendo, ó, é isso que eu queria fazer, entendeu, galera? Ó, 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 tá vendo, ó, agora eu consegui, mas eu tenho que passar uma vergonha, não tem como, quem é sempre gravando vídeo, cara, é incrível, é incrível como as coisas não dão certo, mas tá aí, vocês viram, essa arma é muito mais potente, porque ela é uma arma que é contra as coisas da morte, né, e vamos lá, a gente chegou aqui no final dessa primeira parte do jogo, É, e é isso, ele é um jogo muito atmosférico, é um jogo que ele mistura muito bem isso, que é uma parte muito legal, outra coisa que eu já falei aqui no canal várias vezes, existem poucos jogos com a temática de faroeste, o que eu acho uma coisa de maluco, assim, sabe, deveria existir muito mais jogos de temática de faroeste, principalmente FPS, ou jogo estilo Red Dead, assim, da vida, né, existem pouquíssimos, É, e ele combina, né, o faroeste com a coisa fantasiosa de ter monstro, de ter zumbi, de ter uma coisa de louco, você tá vendo ali, né, a gente chegou pra roubar o cofre, tamo aí, explodimos o cofre, mas olha o que a gente não esperava que tinha dentro do cofre, a gente achou que ia ter barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, mas tinha um rapaz ali, E esse rapaz, né, deu um peido bem fedido, um peidão, né, e olha aí o que aconteceu, tão fio que acordou os mortos, os mortos vieram pra lá, meu Deus, que fedor, até eu senti, e a gente reviveu esse maluco aí, na verdade, liberou esse maluco, e se ferramo, e se ferramo, e agora que começa o jogo de verdade, né, Essa primeira missão aqui é uma, um tutorialzão, e agora sim a gente tem, aí, olha aí, ó, tá vendo, a gente tá acordando, depois de tomar uma porrada do bichão que a gente liberou, e aí vem a moça pra nos dar um tutorialzinho aqui, ai meu Deus, o que aconteceu comigo? Olha lá, vai vir o bichão, ela, pau, arranca a cabeça dele, eu já fiz, eu fiz várias vezes, moça, não foi surpreendente, tá? E ele falou que aquilo ali me cura, então obrigado, é isso aí, ué, não me curou muito não, moça, cadê a moça? Ela sumiu? E agora sim, começa a fase de verdade, a gente vai atirando, ó, Blood Shield protects you from damage, ah, tá, é verdade, a gente tem também lá em cima, tem uma barrinha amarela, A gente vai ganhar uma proteção agora que a gente, você viu que a gente sofreu uma mordida, né, a gente vai ter poderes especiais, spoilers, eu sei, mas é isso, a gente vai ter alguns poderes especiais, Vamos lá, só nos HS aqui, e aí, ai meu Deus, vamos lá, vamos lá, já que esse é um daqueles que dá pra matar, eu não lembro se eu tenho que matar ele, se ele vai me matar, ele parece seu chefão final, eu vou ser sincero, né, acho que é óbvio que vocês sabem que ele é o final, né, mas, até que a gente tá indo bem, né, Bastante dano, meu Deus, ele é afelão, hein, Um problema desses jogos do Play 2, é que eles não tinham ainda conseguido, hoje em dia é mais, é, a movimentação do onológico de mira, né, galera, Obrigado, vamos lá, me ajuda amanhã, ai, ai, Vamos, 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 estamos quase, estamos quase, Vamos lá, iii, sabia que eu ia conseguir matar ele, foi quase, foi quase, foi quase, E ele vai dar um poderzão pra nós, Viu a risada? E aí é corre, corre, maluco, corre, E aí agora, agora é o meu cantinho da hora, prestem atenção, Olha lá, A única coisa que eu acho palha, eu sempre percebi isso desde que eu era criança, Tá vendo que naquela decena ele tava com a pistola normal dele, né, aquela pistolinha do começo, que não dava dano em nada, né, E no gameplay ele tá com a pistola já mais poderosa, né, então, é meio, achei meio palha isso, mas tudo bem, é um detalhe que eles deixaram passar, mas ó, tá vendo, ó, É isso, a gente virou um vampirão, é isso aí, é isso que é Darkwatch, é um FPS, que você é um vampirão, tá, agora eu posso falar, porque eu não dei spoiler aqui, tá, e cara, é extremamente divertido, porque ele mistura tudo isso, ele, ele, sabe o Bioshock, né, que popularizou mais ou menos isso, que você, é um FPS que você tem, o meu cavalo também, olha que da hora, eu mordi o cavalo, transformei ele também no meu amigo, então, meu, é muita viagem, mas é muito da hora, e isso que eu tava falando, o Bioshock popularizou, né, Meio que é esse negócio de você jogar um FPS que você tem poderes, mas o Darkwatch já fez isso, ó, muito antes, muito antes também não, acho que é pouco antes que o Darkwatch foi um dos últimos jogos a sair aí pro Playstation 2, tá, jogou bem no final da vida do Play 2, é, e o Bioshock saiu logo depois disso aqui, mas o Darkwatch veio antes, isso eu tenho certeza, e, cara, ele tem isso, você tem poderes, você tem armas diferentes aí, e você tá enfrentando os monstrão, pá, o cara é muito divertido, Ele é uma variação bem da hora, ele tem esse clima legal de, como eu falei, ser um negócio meio velho oeste, ser um negócio com, é, com demônios, e tem, olha, olha que legal essa fase agora, por exemplo, ele tem uma diferenciação de gameplay muito da hora, ele é um jogo muito divertido, sabe, ele não é nada demais, tipo, não é um jogo incrível, que vai ficar na sua memória pra todos os tempos, e vai entrar pra ganhar jogo do ano, mas era um jogo divertido, assim, demais, tá ligado, muito divertido, e olha só que legal, olha essa fase, tá vendo, ó, Vai dizer que isso aqui, só de assistir, você já não acha que é divertido, sabe, ó, olha que da hora, olha a animaçãozinha, vamos lá, destruindo a galera, é isso aí, eita, tinha alguém na frente, tá vendo, ó, dá pra gente acelerar, a gente vai atirando aqui, e aqui, ó, 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 É muito bom, cara, é muito bom, é, e é muito divertido, eita, é filho daquele lá, então, mulher, isso, vambora, é nóis, cadê ele? Vai, mulher, tirei nela, sem dúvida, vamos, é muito bom que eles dão munição infinita nesse tipo de coisa, né, porque aí é só você, Você não apare, não pare de atirar, ó, e caraca, esse ali caiu meio errado, né, mas tá vendo, tipo, é isso, cara, é, é isso, tá, é isso que eu tô falando, é um jogo, e, é, eu tava atirando no rabo do, eu tô atirando no cavalo dela? Eu não tô dando, ah, era isso mesmo, mas, porra, atira o cavalo da frente também, né, mulher? É, complicado aí, né, só, só um poucozão aí do seu cavalo, e eu fiquei um tempão atirando no cavalo dela, e ela não acertou o outro maluco, né, é zoado também, né? Então é isso, ele é um jogo divertidíssimo, sabe, é um jogo que até hoje, é, você tem que se acostumar um pouco com os controles, como eu falei, ele é um pouquinho datado, é aquele, ele não é tão datado, não é tipo um Golden Eye da vida, sabe, um Quake, um Doom, são controles de FPS que hoje em dia já ficam meio, meio complicados de você conseguir jogar, mas ele é um pouquinho datado, sim, com certeza, mas, se jogou um pouquinho, você vai se acostumar, e você vai ver que é divertidíssimo, e, tá vendo, ó, é ação constante, tá vendo? Isso aqui é só a primeira parte do jogo, e a gente já tá no segundo chefão, basicamente, tá ligado? Cadê ele? Ó lá, ó, e olha que da hora, mano, tá vendo? Olha que estileira que é esse jogo, ele é muito estiloso, vou atirar nas asas, ai, meu Deus, eu não lembrava disso não, hein, eu não lembrava dele soltar o meteoro de Pegasus aí, o meteoro de demônio, vamos lá, demos um pau nele já, ele vai decidir fugir, eu não lembro o que acontece, eu vou ser sincero, eu joguei várias vezes, mas, foi tipo, todas na mesma, na mesma época, sabe, ele tem um modo co-op também, esse jogo, se eu não me engano, é, eu lembro que dava pra jogar bastante, jogava com meu amigo, meu amigo Caio, a gente jogou bastante esse jogo aqui, é, e, cara, é, é, ele tem muita variação, sabe, ele tem muita variação, então, tem muita coisa que eu não lembro, mesmo eu tendo jogado ele demais, assim, era um dos jogos que eu mais jogava, e ó, olha, é, não, eu acho que é isso mesmo, eu ia falar, acho que deu algum bug na textura, mas não, acho que abriu um portal quadrado preto mesmo ali na tela, mas é isso aí, tá, esse é o Darkwatch, e agora eu quero ouvir de vocês, eu quero ler de vocês, né, ouvir não dá, infelizmente, mas eu quero ler de vocês as suas experiências com o Darkwatch, se você já conheceu, se você conhecia, se você nunca tinha ouvido falar, se você, né, tinha ouvido falar, mas não lembrava, e agora, com esse vídeo você veio a lembrar, deixa aí nos comentários desse vídeo, comenta pra mim, e se você não conhecia, o que você achou, achou da hora, achou divertido, vai buscar aí pra tentar pegar esse jogo, que é, tipo, é um jogo, como eu falei, ele é um pouquinho datado, mas, quando você pegar, você vai ver que ele ainda é muito divertido, e você tem muita coisa boa pra fazer com ele ainda, né, tá vendo, ó, tem uma visão, visão do, 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 do tinhoso, tá vendo, que dá pra gente fazer, tem um monte de coisa, tá, galera, tem um monte de coisa, vamos pegar agora a carabina aqui, a gente tem que subir pra igreja, tá vendo, o jogo não para, cara, ele não para um segundo, é um daqueles jogos mais antigos, cara, então, deixem aí nos comentários, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir aqui as nossas redes sociais, também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então, no mais é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!